Todo gamer na atualidade só consegue pensar em uma coisa Que é, claro, a nova geração de consoles Cara, tá todo mundo hypado pro novo Playstation 5 Pro novo Xbox Scarlet E o que de fato a gente vai receber com a chegada desses novos consoles A gente tá falando de consoles extremamente poderosos Diminuição de tela de carregamento Novas tecnologias, SSD Cara, tem muita coisa muito legal que promete tá chegando com essa nova geração Agora, uma coisa que a gente não tava esperando até então Era que esses consoles seriam tão poderosos Mas tão fortes Que poderiam permitir que os jogos sejam produzidos com mais rapidez Porque senhoras e senhoras que falaram com vocês é o Lenda Central E de acordo com o desenvolvedor O Playstation 5 é tão poderoso Mas é tão poderoso Que os jogos vão poder ser feitos ainda mais rápido E com mais qualidade do que na geração atual E cara, vamos falar real A gente já teve jogos incríveis nessa geração Imagina então com essa descrição que a gente pode esperar pro futuro, não é mesmo? Nova geração eu acho que vai ser insano em questão de jogos Porque a gente tá vendo ambos os lados da indústria Se focando em grandes investimentos em questão de estúdios A Sony, cara, a gente tem aí já anúncio Anúncio entre aspas, né? God of War 2 vai ter já a continuação Tem também Horizon Zero Dawn 2 Então mano, sem contar os estúdios que a Sony diz que quer comprar também Então juntando tudo isso Com essa questão de hardware poderoso Pra criar jogos mais rápidos Pensa, a gente não vai precisar ficar, sei lá 4, 5, 6 anos Pensa o Red Dead Imagina se o Red Dead tivesse sido feito então na próxima geração Não ia levar 8 anos pra fazer, né? Sim Então a gente espera muito tempo, cara Pensa, 8 anos da nossa vida esperando por um jogo É muito tempo, cara Então é muito legal ver essas notícias lá Porque a próxima geração tá chegando E eu acho que ela vai chegar com tudo Exato, cara A gente vai explicar o que exatamente o desenvolvedor disse Antes eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Porque a gente posta dois vídeos por dia Diversos assuntos do mundo dos games Um ao meio dia e o outro às 7 da noite Então não se esqueça de se inscrever Pra não perder os nossos uploads, fechou? Enfim, galera O que tá acontecendo é o seguinte A gente vai ter a nova geração de consoles A gente ainda não tem muitos detalhes específicos de cada um dos consoles Mas algumas coisas já foram reveladas ao público Já foi revelado, por exemplo Que a nova geração vai contar com SSD Vai contar com uma nova tecnologia de Ray Tracing E também foi dito que o Playstation 5 vai ter um processador Zen 2 CPU E o que aconteceu foi que o produtor Remanjo Chabra da AAA Games Destacou a importância, o peso desse novo processador Na produção de jogos pro Playstation 5 Ele falou que desenvolver games é uma coisa que exige muito tempo Muito esforço na questão de optimização De você fazer com que cada um dos 3D De cada uma das linhas de código E esteja dentro do jogo De maneira compacta e funcional E pra refinar a produção Isso vai desde fazer uma inteligência artificial Questão de físicas, iluminação E isso tudo demanda tempo É uma questão de processamento de informações complicada Você colocar todas as informações de física Um mundo, cores, texturas Tudo em uma única engine Pode ser complicado E com esse novo processador Essa produção vai ser muito mais rápida Muito mais fácil E na questão de parte criativa de um game Eles não vão ter que ficar consertando o game tantas vezes Olha só o que ele disse Em empate-papo ele falou o que Para nós, uma melhor CPU e GPU Significa ter o privilégio de investir mais tempo na criação do game Minha formação é na engenharia E embora eu goste deste trabalho de otimização Como game designer Eu gostaria de gastar mais esforços na construção e iteração do jogo E com isso ele está dizendo que basicamente Esse novo processador Esse novo CPU, esse novo GPU Vão trazer a possibilidade De eles focarem mais na produção do game em si Mais na criatividade Do que em ficar perdendo tempo Optimizando eles Porque é o que eu falei Você tem que botar um monte de linha de código Um monte de textura, um monte de 3D No jogo, na engine Compactar isso para fazer com que ele fique Pequeno, rápido para carregar E isso tudo demanda muito tempo E muita pesquisa Da equipe de desenvolvimento Então cara, imagina você não ter mais essas preocupações Com o Playstation 5 As portas que isso abre Tanto em questão de criar novas gameplays Tipo cutscenes que se passam em locais completamente diferentes do mundo Sem loading screen Mas também o tempo que eles não vão ter que perder Para otimizar isso e focar na verdade Na qualidade do jogo, não é mesmo? No que importa, né? Focar na gameplay E até Eu nem sei se vai sair o vídeo Antes desse ou depois Mas a gente fez um vídeo falando sobre criatividade no mundo dos games E se a gente for ver A questão de hardware e tempo Também atrapalha nessa questão de criatividade Na minha opinião Porque as vezes o produtor fala Pô, a empresa, né? Vamos pegar a EA Ela fica lá azucrinando o estúdio Vocês tem que lançar um jogo Vocês tem que lançar um jogo rápido Vocês não podem atrasar Aí acontece algum problema no desenvolvimento Vamos pegar aí A gente A galera da Central adora esse exemplo, né? O Anthem Olha o tanto de merda que teve no desenvolvimento Até recomendo você ver a nossa saga Que é muito legal Você vai entender tudo o que aconteceu No desenvolvimento de Anthem As merdas que aconteceu na BioWare E cara Pega esses problemas Olha o tempo que eles tiveram pra trabalhar Eles ficaram ali 6 meses 7 meses Tipo, trabalhando duramente E o jogo ainda saiu todo cagado Todo cagado Então pensa No Playstation 5 A gente vai ter uma melhor resolução desses problemas Menos tempo pra fazer isso E vai poder focar no que importa Na gameplay O jogo não vai sair tão quebrado, por exemplo Então É só os desenvolvedores trabalharem um pouco mais organizados Eles vão ter um pouco mais tempo E todo mundo sai ganhando Porque a gente não vai ter que esperar 10 anos por um jogo Sim E outra que tem essa limitação dos consoles atuais, cara Porque, por exemplo Você tem a questão de gráficos A questão de física Tudo isso a gente já sabe, né Tipo A cada ano que se passa Os games ficam mais bonitos Sim Em 2005 Não dava pra ter um jogo com os gráficos atuais Porque Não tinha tecnologia pra tal Mas Além da questão gráfica A gente ainda tem questão de Gameplay Que precisa ser fluido E muitas vezes A parte criativa Ou a parte De inovação É jogada fora É sacrificada Pra garantir o que? Que o jogo rode bem Então as vezes O cara tem uma ideia mirabolante De, sei lá Misturar mundos E fazer com que tenha uma progressão Em tempo real Dos prédios E sei lá Até clima dinâmica É uma coisa difícil de fazer Exato E as vezes eles cortam Essas inovações Uma coisa dinâmica Uma coisa foda Por quê? Porque o jogo não aguenta rodar Porque o jogo não consegue processar Essas informações Então com a chegada Dos novos processadores Do Playstation 5 A nova geração Vai estar permitindo Que a gente tenha também Além de gráficos mais bonitos Que é o que Costuma chamar a atenção Mas também Novas maneiras De jogar um game Novas maneiras De você experienciar um jogo Por quê? Você vai ter aquela questão De telas de carregamento Quase nulas Uma melhor Uma melhor qualidade De resolução Uma melhor qualidade De velocidade De movimento no mapa Dá pra citar também A iluminação de ray tracing Dentro da GPU Não sei se vão trazer isso Para os consoles Mas as placas de vídeo Atuais A gente já tem aí Com ray tracing integrado Sim Então dá pra ver Que tipo A gente vai ter Inovações chegando Só pelo fato Desses consoles Serem poderosos Imagina então Que a gente vai ter Mais inovações Mais rápido Porque eles vão perder Menos tempo Trabalhando justamente Em consertar um game Em otimizar ele Ou em sacrificar Coisas que eles queriam fazer Mas que não conseguem fazer Por causa da tecnologia Então cara É muito bom Essa notícia Sim Isso me lembra Aquela notícia Do desenvolvedor falando Que a gente não ia ter Muita inovação Nessa geração E eu concordo Tipo são poucas coisas De Como que eu posso dizer Mirabolantes Você adora essa palavra A gente não vai ter Um novo Kinect Da vida A gente não vai ter Um VR Tipo as coisas Mirabolantes Eu acho que não vai acontecer Eu acho que as inovações Mesmo ser mais Como que eu posso dizer Imperceptíveis Para a gente Que não produz O jogo No caso Eu acho que vai ser mais Uma inovação Para os desenvolvedores Para eles poderem Trabalhar um pouco Melhor e mais rápido Por exemplo Já é uma inovação Eu acho que o termo Seria inovações internas Não é mesmo? Exato De melhorar gráficos Gameplay Velocidade das coisas É o que você falou Eu acho que não vai ser Uma coisa tipo Um novo Kinect Eu acho que realmente O foco dessa nova geração Promete ser mais Força bruta E por mim está ótimo Cara É aquela coisa Tem uma coisa Que o Xbox One Ensinou para a gente É que os videogames São para você ficar jogando Não para ficar mexendo Na porra do Skype Não para você ficar Na porra da TV 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 O cara quase matou o Xbox Ainda bem que o Phil Spencer Foi lá e salvou A companhia Por que? Porque a gente viu A Sony focando O Playstation 4 Em rodar games Como sendo O seu único Foco principal E deu no que deu Não é mesmo? Os gamers Votaram com as suas carteiras E é por isso que Hoje a gente vê Um foco muito maior Em questão de gráficos Você vê aí o Xbox One X E o Playstation 4 Pro Então aí não é à toa Por que? Porque os gamers Querem qualidade gráfica melhorada Querem menores tempos Menos a galera da Nintendo Talvez É a galera da Nintendo Que é Mano eu quero jogar Mario Eu estou cagando Com o gráfico Aham Mas é outra proposta Pelo menos a galera Da Sony E da Microsoft Eu quero jogar Mario cagando Eu quero jogar Mario Ah mano É aquela coisa Cada um tem uma proposta Diferente Cada um ganha O pão que planta E aí O que acontece A gente vê Um foco De uma nova geração Em trazer inovações Internas Eu acho que isso vai ser Extremamente benéfico Para todo mundo É muito bom Ter uma notícia dessas Sabendo que Além dos games Serem produzidos De maneira mais rápida Com menos limitações É o que você falou também A Sony está comprando Estúdios Está procurando Estúdios para comprar E quer lançar novos títulos Então cara A gente pode imaginar Que essa nova geração Como você falou Vai chegar com tudo Grandes títulos De peso no mercado E eu estou bem ansioso Para mais detalhes Sobre o Playstation 5 E também sobre O Xbox Project Scard Agora é só uma questão De tempo Até eles anunciarem Oficialmente Preços Datas Mais detalhes E aí a gente E aí a gente A gente vai ver O nascimento De uma nova geração De consoles Eu acho que se tudo Algum tipo de maneira negativa O que é que é que é Que é isso que eu falei O que é que é O que é?